Aí está Gilberto, Gilberto entregando para João Mário, João Mário para Tarapta. Olha o Tarapta aí para cima da defesa do Porto, vai arriscar o remato, sai ao lado. Cabeça perdida, ainda a bola terá desviado em alguém. Está canto Eduardo. Não vi em quem é que desviou, o que eu sei é que foi um remato forte e saiu ali pela linha de fundo. Grimaldo à esquerda para bater. Um verdadeiro tsunami de emoções à luz. É canto para o Benfica, três dos seis de compensação, canto Bapido, bola a pingar, Pepe empenhando as alturas a limpar, sai o Porto. Atenção, Pepe vai para ali fora, ele contra o mundo, já tem no apoio a Mabemba, pode meter a bola para Mabemba, pode marcar o Porto, atirou, golou! Porto! Alô, Portugal! Ao novo campeão! Gol! Porto! Porto, Porto, Porto! Campeão nacional! Mabemba! Atirou para o fundo! E que destino ao meu, se não assistir ao meu destino! E ação de gritar, Porto! Grande momento! E Mabemba! Cláudio Martins atirou para a festa final! É o gol do Mabemba! É o Zaidu! Há novo aliás, Zaidu! É o Zaidu! É exatamente! Ele está ali de joelhos no chão, a chorar, toda a gente em torno do nigeriano, a sentir o peso do momento, deste momento em que consegue colocar o Porto em vantagem, saída muito rápida de Pepe na sequência do tal pontapé de canto do Benfica, Pepe a conduzir pela direita e a tirar esse cruzamento, Zaidu, na cara de Odisseia, só tem que encostar, atira a contar, coloca o Porto na frente e consegue dar este triunfo, já em plena compensação, está num momento emocional tremendo, Zaidu, a ser abraçado pelos companheiros, ele próprio não acredita que acaba por ser o herói da partida. É um herói improvável, é um marcador improvável, Zaidu, numa cogeria louca à direita de Pepe e depois é o defensor do Porto a introduzir a bola na gaveta de Vlacodimos, 1-0 no final da partida, bom, amarelo... O Gilberto acaba por agarrar ali Mabemba e leva a cartolina amarela. É, está o caldo entornado, naturalmente, os nervos à flor da pele do lado do Benfica, Luís Gustavo é um herói improvável, Zaidu faz o golo que pode dar a vitória, o título esse já não vai escapar, a equipa de Sérgio Conceição. Sim, é verdade, é um herói inesperado neste encontro, Zaidu aparece graças à sua velocidade num lance em que o Benfica estava, obviamente, totalmente projetado para procurar o golo, tem um pontapé de canto, não consegue...